Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Enquete UOL BBB 22 atualizada agora. Paredão acirrado tem nova reviravolta e eliminado tem alta rejeição. Veja porcentagens, quem sai neste domingo, 24-04. Faltando poucos dias para o fim do Big Brother Brasil 22, acontece a última eliminação do programa neste domingo, 24. No paredão, Artur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer disputam a preferência do público para saber quem chegará na grande final do BBB 22, que acontece na próxima terça-feira, 26. O último paredão do BBB 22, que irá definir os finalistas do programa, está sendo acirrado. Desde que foi aberta, a enquete promovida pelo portal UOL mostrava que a última disputa de eliminação do programa estava equilibrada entre os emparedados. Quem está na final do BBB 22? Por ter vencido a última prova do líder de resistência da temporada, Paulo André já está na final do BBB 22. O brother é o único participante que não está no paredão. Além de se garantir como finalista do BBB 22, Pará também ganhou um carro por ter vencido a prova. Paulo André comemora a vaga na final e manda recado para mãe quem vai sair no último paredão do BBB 22? Qual a porcentagem? Segundo a enquete promovida pelo portal UOL, quem deve ser eliminado neste domingo, 24, é Eliezer. O designer está em primeiro lugar, com a maior porcentagem do último paredão. Douglas Silva aparece em segundo lugar no ranking da votação, enquanto Artur Aguiar figura como menos votado da Berlinda. A votação está acirrada, com as porcentagens equilibradas entre os três, e em diversos momentos do sábado, 23, teve mudança no resultado. Artur Aguiar, que é um dos favoritos do público para vencer o BBB 22, tem surpreendido a todos com uma votação expressiva neste último paredão. Confira as parciais deste domingo atualizadas em tempo real. Domingo, 24,04, às 9h20, Eliezer, 45,09%, DG, 34,39%, Arthur, 20,52%, Domingo, 24,04, às 11h, Eliezer, 45,09%, DG, 34,28%, Arthur, 20,63%, Domingo, 24,04, às 13h, Eliezer, 45,08%, DG, 34,17%, Arthur, 20,76%, Domingo, 24,04, às 14h30, Eliezer, 45,04%, DG, 34,11%, Arthur, 20,85%, Enquete BBB 22, quem deve sair no paredão?